É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Desde pequeno, Gandini ajudava os pais na roça. Aos 12 anos, ele catava papelão, vendia banana e doces. Em São Paulo, trabalhava de dia e estudava de noite. Assim, ele entrou para a faculdade de Direito da USP, virou juiz e criou o programa Moradia Legal. Agora, ele é candidato a prefeito de Ribeirão para renovar a nossa cidade. Ouvir a cidade e governar com o povo. Essa é a principal atitude de João Gandini. E desde já, ele está conversando com a população. Dessa vez, com gente preocupada com o futuro de Ribeirão. Edna, Deise, Lucimara, Juliana e Andréia. Estas mulheres aqui são todas mães. E os filhos delas são representantes legítimos do futuro de Ribeirão. Elas agora vão dizer para a gente o que precisa ser renovado na nossa cidade. Edna, e a saúde? Péssima. A saúde está muito ruim. Eu preciso ter confiança, ter uma escola, uma creche para deixar o meu filho. Não tem um lugar de lazer. A parte da minha casa tem uma praça e nessa praça não tem nada. A gente podia deixar os filhos ir para a escola, até hoje a gente já fica com medo. Como que eu vou deixar meu filho se eu não quer criminalidade, eu estou instigando as escolas. Eu tenho medo dele se envolver com drogas. Eu tenho medo dele ser assaltado. É a mudança de verdade. Exige nossa juventude. É cantinho e com vontade. Para mostrar uma batitude. Tá vendo, Cláudia? Eu tenho andado por toda a cidade há muito tempo e em todo lugar ouço as mesmas coisas. As pessoas querem soluções rápidas para os problemas da saúde, da educação, da segurança. Acabou o tempo das promessas. É, Gandine, eu vi que você conversou com algumas mães sobre o que a cidade pode oferecer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, enfim. Pois é, essa conversa direta com as mães também foi muito importante para as propostas do meu programa de renovação da cidade. Programa de renovação da cidade. Olha, Cláudia, a educação na nossa cidade sofre com a falta de creches e a insegurança nas escolas. As mães, quando saem para trabalhar, não têm onde deixar os filhos. Ou também ficam preocupadas quando deixam. E a solução é construir mais creches? É também. Tem cidades bem menores que Ribeirão com mais vagas em creches. Se você for comparar a população. Mas é preciso fazer mais do que construir creches. Como assim? É preciso oferecer atendimento de qualidade para as nossas crianças. Por isso, eu tenho a proposta de fazer a Base Criança. Creche, escola e posto de saúde em um só lugar. Base Criança. Base de apoio à saúde e educação da criança. Na Base Criança, vamos oferecer educação, assistência médica, dentista, área de lazer e esporte, biblioteca, videoteca, brinquedos e computadores com programas e jogos educativos. E é possível aproveitar as creches que já existem? Sim, Cláudia. O que precisa é ampliar a estrutura, os serviços e o pessoal especializado das creches já existentes. Mas vamos também construir várias bases criança em cada região da cidade. Bom, Gandine, eu acredito que essa seja apenas uma das suas propostas na área de educação. É sim, eu ainda quero ter oportunidade de falar de outras propostas para a educação aqui no nosso programa. Vamos falar sim, mas hoje o nosso tempo já está acabando. Eu só quero dizer uma coisa, Cláudia. Como prefeito, vou trazer para Ribeirão as melhores experiências na área de educação. Eu vou ter a humildade de ouvir quem sabe mais em cada área. Obrigado e até o próximo programa. Obrigada, Gandine. Crescer em Ribeirão. Crescer com Ribeirão. Crescer dia após dia, passo a passo, levando no peito a certeza de uma vida melhor. Plena, sadia, total. A cidade como cenário, mente sã em corpo sã. Criança, o futuro de Ribeirão é seu. Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine. Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine. Homem de fibra veio pra renovar, com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gandine, um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão afinal. Gandine, pra cuidar do nosso povo, com justiça social. Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine. Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine. Uma nova atitude em Ribeirão.